Queremos também comunicar aqui que houve em Giparaná o início do nosso anel viário e por uma decisão da justiça entre uma confusão entre o governo e a empresa, houve a paralisação da obra. Queremos informar que falamos agora pouco com o nosso coronel Caetano, diretor do DR, e amanhã serão retomadas as obras. Tem uma área de conflito de 2,5 km, mais ou menos, que foi feita uma peritagem, os peritos estiveram trabalhando no sábado e no domingo lá para ver a questão do material empregado nessa obra. Então o juiz autorizou que a área que não esteja em conflito no pagamento, na questão da empresa que entrou com a ação, são mais 12 km que seja reiniciada amanhã. Então a gente fica muito feliz porque o anel viário de Giparaná é uma obra que nós esperamos há mais de 20 anos, deputada Luz Tereza, e nós temos, as carretas hoje causam um grande transtorno dentro da nossa cidade, atrapalhando muito quem mora na cidade e atrapalhando também quem precisa da nossa cidade. E vai ter um desvio ali bom, de 13,5 km, e adiantando bastante a viagem, e evita aquele congestionamento dentro da nossa cidade. Então, é assim, esperamos que agora não haja mais nenhum conflito entre as partes, entre o governo e a empresa que ganhou a licitação, mas que também não queria que fiscalizasse a obra, queria fazer uma obra sem fiscalização dos próprios órgãos do DR. E ali tem que ser um asfalto muito bem feito, porque entendemos nós que vai passar ali 1.500 carretas subindo para Porto Velho, carregadas com 60 toneladas, e que esse asfalto tem que ser muito bom, porque senão ele vai afundar, por causa do peso das carretas, só vai passar a carga pesada ali. E caralho, muito bom carro pequeno, desviando o nosso centro. Então nós precisamos que seja feito um trabalho bem feito. Então o DR, o governo do estado, assumiu essa obra. O DR, o governo do estado, assumiu essa obra.